Quando eu vim, me apareceu, no teu sorriso eu sonhei Eu sonhava com o sol, namorado no ar E as nuvens do céu, me beijava sobre mim Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Deus a linda do amor, toma conta de mim O destino pra ser, pra nunca mais ter fim Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Deus a linda do amor, toma conta de mim Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Deus a linda do amor, toma conta de mim Gantei, um pouco cozinado, banhei, um beijo lanciado Brinquei, não tinha arrepiado, parei, sofreu de apanhado Dancei, de rostinho pro lado, olhei, um pouco arrebitado Gostei, meu fome encontrado, amei, já sou teu namorado Gantei, amei, 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 amei No conto cozinado, ganhei, um beijo lanciado Fiquei, não tinha arrepiado, parei, sofreu de apanhado Dancei, de rostinho pro lado, olhei, um pouco arrebitado Gostei, meu fome encontrado, amei, já sou teu namorado Gantei